Salve, salve, torcedor Alviverde! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e vamos aí de notícias do Palmeiras. Bom, ainda em questão sobre o Dudu, Palmeiras e Dudu têm relação à balada e Abel dá primeiro passo para recomeço. Ontem, após o atropelo que o Palmeiras deu no Atlético Mineiro na coletiva pós-jogo, o Abel Ferreira desmentiu a questão que estava tendo de que sua relação com o Dudu era ruim, não era uma relação boa. Bom, isso foram palavras deles, ele desmentiu isso, disse que sua relação com o Dudu é boa sim, que ele espera, como o Dudu se pronunciou, ele espera que o Dudu volte a fazer aquilo que ele sempre fazia antes, que é jogar futebol, aquilo que ele sabe de melhor, que é dar passes e dar assistências e fazer gols. Negociação com o Cruzeiro gerou ruídos e Camisa Sete decidiu ficar horas depois de a presidente Leila Pereira falar em fim de ciclo. O técnico defendeu a relação com o atacante e o aguarda. Então, poucos minutos antes de iniciar a partida de ontem, o Dudu se pronunciou e falou que ainda não é o fim do seu ciclo no Palmeiras e que vai ficar. Naquela entrevista que a Leila deu, que eu até postei aqui no canal, A Leila disse que sim, não poderia obrigar o Dudu a assinar o contrato, porém, ele ficando, ele só fica até dezembro de 2025, sem cogitar a possibilidade de renovação ou melhorias no seu contrato que ainda está vigente. Então, o presidente do Palmeiras já deixou claro, Dudu fica, ok, só que até dezembro de 2025, até o final do seu contrato. Ou seja, sem qualquer possibilidade de renovação. Isso deixou, eu acho que a relação, essa atitude do Dudu deixou a relação dele com o Palmeiras muito abalado. E aqui mais um trecho da reportagem, disse que horas depois de Leila Pereira sentenciar que havia chegado ao fim o ciclo de Dudu no Palmeiras, o atacante foi às redes sociais para comunicar o contrário e dizer que não iria assinar com o Cruzeiro, após a publicação do jogador. O clube entende que o caso está encerrado e irá cumprir o contrato vigente e válido até o fim de 2025. Aqui eles falaram que Dudu foi às redes sociais comunicar o contrário, mas eu não acredito que seria isso, esse termo aqui, o correto, porque independente se ele sai ou fica, a Leila já deixou claro que o ciclo dele está encerrado. Mesmo que ele fique e cumpra um contrato que de fato está vigente até dezembro de 2025, encerrou o ciclo dele, independente se ele fica ou sai. Então, eu acredito que não seria essa colocação a correta aqui. Mas sim, Dudu vai ficar, ele já deixou claro lá. E pelo que eu vi, o Cruzeiro tirou a proposta de jogo, então Dudu não vai mais para o Cruzeiro e fica sim no Palmeiras. Beleza? Bom, deixa aquele like para fortalecer, deixa nos comentários a opinião de vocês em relação a isso, a atitude do Dudu, né, em relação a tudo isso. E também não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!